Mámo 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 Tá, na, ia de só Mámo Mámo Como você acha? Ele diz que ele diz Maria Ela não vai embora, porque ele não vai embora Ele vai embora Mãe! Mãe! Sim? Mãe! 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 Hádi, cao! Caja cao! Daj, целувка. Doni, целувка, проди, виж... Той е добре. Hádi! Hádi! Bravo! Tchau!